Auxílio permanência, auxílio transporte intermunicipal e auxílio material didático. Essas são algumas das bolsas ofertadas pela UFRJ. Saiba agora os critérios e desafios para conseguir uma no nosso terceiro e último episódio. O auxílio transporte intermunicipal tem direito a essa bolsa, lógico que mediante participação em processo de seleção, aquele aluno que mora em outro município, que ele precisa se deslocar de outro município aqui do Rio de Janeiro para a cidade do Rio de Janeiro. Em relação ao auxílio material didático, qualquer aluno, desde que dentro do critério socioeconômico, ele pode se inscrever para a bolsa, para o auxílio material didático. Esse auxílio material didático já ajuda um pouco, mas não cobre todos os custos da faculdade. E acaba que a gente precisa buscar outras formas de se manter aqui, tipo passagem, etc. A maioria dos estudantes cotistas que eu conheço que são realmente pobres, eles precisam trabalhar fora da universidade, o que prejudica a nossa trajetória aqui e atrasa um pouco também. Porque apesar de ser uma universidade pública, custear o material e a alimentação é bem puxado. Então seria basicamente a minha possibilidade de permanecer aqui. Um dos auxílios mais importantes, o auxílio permanência, mudou recentemente as especificações. Antes valia apenas para o primeiro ano de estudos. Agora valerá para toda a graduação. Então, quando eu ingressei aqui na FRJ em 2016.2, eu recebi a BAP de imediato. Como eu entrei em ação afirmativa, eu tive o direito de receber a BAP. Aí a BAP tem duração de um ano. E depois que acabou a BAP, eu entrei no novo edital para poder ter direito a BAYUX, que agora é o auxílio permanência. O auxílio permanência é o único auxílio, na verdade, que não é concedido por processo de seleção. Ele está atrelado ao acesso do estudante na UFRJ. Então, o estudante que ingressa na UFRJ pela cota de escola pública com renda de até um salário mínimo e meio per capita, ele tem direito a receber o auxílio permanência até o final do curso, se ele cumprir, obviamente, todos os critérios para renovação anual. Como eu faço curso de exatas, embora seja física médica, ele é da área da saúde e da área de exatas, misturado. Então, eu gasto muito dinheiro com lista, tenho que imprimir, às vezes, muita coisa, às vezes, tenho que tirar xerox de livro que o professor passa. Então, é extremamente necessário, porque se não fosse, eu acho que não conseguiria.